Boa tarde, Elton. Temos informações de primeira mão aqui do Centro de Ressocialização Coneçu. Segundo o diretor de Seu Martini, a intervenção militar chegou ao fim hoje, que de certa forma foi uma surpresa. Os agentes internos saíram da greve, mas estão na fala da Operação Legalidade, quando fazem somente a função para que foram contratados. Está ali a paz para o jornalismo da TV Lamanda.